Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Estou eu aqui de novo a Cacau. Vamos falar do meu bronzeado. Vocês estão comentando muito sobre o meu bronzeado. Eu falei, vou fazer um videozinho e mostrar para as meninas o que eu estou usando para me bronzear. Claro que eu poderia responder os comentários, mas por que não fazer um videozinho, né? Já que acaba virando um vídeo de dica e quem ainda não sabe de nada desse bronzeado vai cair qualquer hora dessa de paraquedas no vídeo e vai aprender mais uma. Se bem que eu não acho que isso aqui já não é mais segredo para ninguém, tá? O que eu uso para me bronzear? Óleo de coco, tá? Óleo de coco vegetal prensado frio. O meu está aqui dentro desse potinho que era de um óleo da Garnier que acabou e eu aproveitei para colocar o meu óleo aqui dentro que estava líquido quando eu coloquei, mas ele acaba ficando sólido, porque ele estava guardado ali dentro da minha bolsa de piscina que já fica pronto o verão inteiro, aí ele acaba ficando sólido, porque lá não é quente o suficiente. Mas quando eu chego na piscina, depois de alguns minutinhos, ele já derrete todinho e fica líquido, tá? E é isso que eu uso para me bronzear. Eu tenho usado óleo de coco para me bronzear desde o verão passado. Se eu não me engano, quem me ensinou foi a Shailene, minha vizinha, minha amiga. E é assim, gente, ó, um óleo de coco normal, tá? No caso desse meu aqui, ele é prensado frio, ele é bio. Para quem perguntou, eu comprei no EDK, no supermercado na Alemanha. Para quem perguntou onde encontra no Brasil, desculpa, mas eu não sei, né? Mas com certeza, só dá uma olhadinha aí nos vídeos de outras meninas que estão no Brasil, que elas contam onde elas encontram. E é esse o segredo, que na verdade não é um segredo, tá, gente? Eu já tenho, naturalmente, uma facilidade muito grande de me bronzear, já que eu sou neta por parte de pai de índios e neta por parte de mãe de ciganos portugueses, tá? Ou seja, os portugueses têm uma pele com fundo mais amareladinho, os índios já têm a pele mais avermelhadinha, e eu tô ali no meio deles e acabo tendo uma pele que bronzeia com muita facilidade. Não, eu não uso protetor solar no meu corpo, eu uso protetor solar só no meu rosto, por conta das manchas, mesmo assim, de vez em quando, dependendo do horário, eu deixo o meu rosto também tomar 15, 20 minutinhos de sol, porque a minha pele pede, tá? Se você é muito branquinha, isso aqui não é uma dica não, tá? Se você tem a pele muito branquinha, você precisa, talvez, do seu protetor solar. Eu, particularmente, gente, não acredito nesse tal desse protetor solar aí, tá? Pelo menos pra minha pele, não rola não. Se eu ficar usando protetor solar, começo a encher de eczema. Minha pele pede sol. E todo verão, eu que tô aqui na Suíça, eu trato de dar uma overdose de vitamina D na minha pele. Teve gente perguntando no vídeo que eu fiz último de look de hoje, se eu estava de meia calça ou se aquilo era bronzeado mesmo. Não, gente, não é meia calça, é bronzeado mesmo. A pessoa elogiou as minhas pernas, muito obrigada. Sim, eu já fiz aplicação pra tirar vazinhos. Depois da minha amiga Alkene, aquele viado sem asa, falar que a minha perna estava parecendo um mapa mundi. Eu aproveitei uma vez que eu estive no Brasil e fiz aplicação, fiz duas aplicações e tirei todos os vazinhos que estavam na minha perna e que apareceram depois da gravidez do Pedro, que eu já contei pra vocês aqui que eu engordei 35 quilos, estourou um monte de vazinho, mas eu tratei de tirar rapidinho, tá? Nem me perguntem com que médico eu tirei, porque eu não lembro o nome dele. Eu sei que foi um médico ali no centro de Betim, Minas Gerais, que é de onde eu venho, e eu tirei e foi muito tranquilo, eu não senti dor nem nada. Enfim, esse é um assunto pra um outro vídeo. Eu vou aproveitar que eu tô de short e vou me levantar pra mostrar pra vocês que eu realmente tô bastante bronzeada. Eu devo ter tomado aí um total de sete dias de sol, lembrando que eu não fico no sol de manhã até de noite, né? São algumas horas por dia que eu tomo sol, quando eu tenho um tempinho, depois que eu acabo de fazer os meus afazeres de casa. Mas é que eu tenho mesmo, além de muita facilidade pra me bronzear, esse produto maravilhoso, que dá um bronzeado realmente muito bacana. Eu já notei que o meu bronzeado, depois que eu uso o óleo de coco, ele dura mais, e eu fico com uma cor realmente muito bonita, jambo mesmo, morena jambo, da cor do pecado. Vocês vão ver quando eu voltar das férias como que eu vou tá pretinha. Vamos lá mostrar pra vocês, porque teve gente que perguntou se eu tava de meia calça. Não, gente, não é meia calça, tá? É minha pele mesmo. É minha pele mesmo, que tá super bronzeada. Eu tô de shortinho, eu ainda vou ficar muito mais bronzeada do que isso, isso aqui é só o início. Às vezes eu acho que eu não quero mais ficar morena assim no verão, mas eu acabo não conseguindo, porque eu não dispenso o meu sol. Ó, não tem muita marca de biquíni, porque eu troco muito de biquíni, né? Eu uso cada vez um modelo diferente. Então, acaba não tendo muita marquinha de biquíni por isso. Mas, ó, a minha barriga bem bronzeadinha também. Lembrando que isso aqui é só o começo, eu ainda vou ficar muito mais bronzeada do que isso. Principalmente depois das férias, né? Que a gente tá indo pra Grécia, que eu saiba lá é bastante quente, e eu vou tomar muito mais sol ainda. Bom, espero que eu tenha matado a dúvida de vocês. Se você nunca na sua vida usou o óleo de coco pra se bronzear, tenta, lembrando que se você tem a pele muito branquinha, cuidado, tá? Você vigia aí qual é o seu tempo que você pode usar o leite, o óleo de coco pra se bronzear, e depois dar uma enxaguada e usar o seu protetor solar, tá? Esse negócio de protetor solar é um, como diz o outro, é um assunto bem complexo, assim. Eu não acredito, mas eu acredito que quando a pessoa tem a pele muito branquinha, ela também não pode se expor por tantas horas ao sol. Quero aproveitar também este vídeo pra agradecer todas as novas inscrições. Tá chegando muita gente nova no canal. Sejam todos bem-vindos. Se vocês gostam, estão se inscrevendo aqui porque vocês estão encontrando alguma coisa que está interessando, eu gostaria de convidar vocês mais uma vez, todo mundo que está chegando, que não fique no anonimato, que mostre sua carinha pra mim. Eu gosto de saber que está chegando gente nova, mas eu gosto de conhecer vocês, dê sua sugestão de vídeo, me conta o que você quer assistir, porque se tiver no meu alcance, eu faço com todo carinho do mundo. Lembrando, mais uma vez, que o canal é muito simples, não tem edição, não tem nada. Agora que o meu filho está me ajudando aí a fazer, colar os videozinhos, pelo menos, dos vlogs, eu espero que vocês estejam gostando. Tá vendo? A mãe não sabe, mas o filho sabe. Então, vocês que estão chegando novos no canal, por favor, fiquem à vontade, sejam muito bem-vindos e aparece, mostra sua carinha, conversa comigo. Eu adoro saber que chegou gente nova no canal, mas eu também gosto muito mais de conhecer as pessoas que chegam no canal, tá bom? Afinal de contas, isso aqui é uma troca, né? O canalzinho da Cacau é simplesinho, tem crescido bastante, eu fico muito feliz. Eu nunca imaginei que esse canal fosse chegar tão longe, a gente está chegando nos 16 mil inscritos agora. Para muita gente isso pode parecer pouco, mas para mim, que quando comecei o meu canal, não tinha nenhuma, assim, perspectiva, eu não tinha nenhum... Eu nunca imaginei que isso fosse crescer, começou como uma grande brincadeira, vamos dizer assim. Vocês veem que eu não peço joinha, não peço inscrição, não peço nada, eu sempre deixo todo mundo muito à vontade. Não que eu não faça isso porque eu não quero que o canal cresça. Para confessar a verdade para vocês, eu até tenho, sim, um pouquinho de medo, porque quanto mais o canal cresce, cresce também a nossa responsabilidade, né? Que a gente tem que estar muito atento ao que a gente fala aqui, porque a gente nunca sabe quem está nos assistindo. Mas, enfim, sejam todos bem-vindos. Como diz, eu estava comentando com uma amiga minha outro dia, agora eu estou na chuva, eu vou molhar, não tem mais como recuar. É muita gente querida, é muita gente que está sempre por aqui, é muito feedback que eu recebo de pessoas dizendo que eu ajudo muito. Então, apesar de vez em quando sofrer aí uma dorzinha de barriga, com medo do canal estar crescendo demais, mas estou na chuva, vou molhar, né? Comecei, agora não tem mais como recuar, porque eu não tenho coragem de deixar vocês na mão. Vou estar por aqui enquanto tiver prazer, enquanto sentir prazer, enquanto a grande maioria se agradar. Aproveitar também para agradecer todos vocês que compartilham os vídeos, que dão joinha, que estão sempre comentando. É muito gostoso essa nossa relação, assim. Eu tenho muito, muito, muito orgulho do meu público aqui no meu humilde canal, tá? Vocês são... Vocês são os tesouros. Vocês são verdadeiramente os tesouros, tá bom? Adoro, amo todos vocês. Vou ficando então por aqui, né? Porque o vídeo já começou a tomar outro rumo. Espero que vocês tenham gostado, então, da dicasinha de hoje, que não deixa de ser uma dica, o óleo de coco vegetal pra se bronzear. Se você provar, me conta o que você achou, que eu adoro receber o feedback, tá bom? Um beijo da Cacau, um final de semana maravilhoso pra todos vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, meus amores. Não vou contar que batom é esse, porque ele não existe. É uma mistureba, tá? Tchau!